São as pessoas, são os cientistas que fazem a ciência e, portanto, a eles não chegarmos, a nossa mensagem e o nosso trabalho não têm qualquer consequência. E, portanto, estes encontros são aqueles momentos em que nós partilhamos. É preciso trocar ideias, é preciso discutir maneiras de cooperar, porque o que estes encontros têm de muito bom é que é um lugar onde se podem estabelecer parcerias, onde ficamos a conhecer melhor os projetos que as instituições fazem. Eu acho que isto é muito importante porque este encontro permite discutir a ciência numa série de outras dimensões que nós normalmente não discutimos, nomeadamente a dimensão social, a dimensão ambiental. Portanto, é um local que permite a integração e, provavelmente, muitas destas discussões que podem ser geradas num encontro deste género podem ser importantes para o desenvolvimento de projetos multidisciplinares no futuro. É muito importante que uma companhia farmacêutica, também como uma academia, também como uma startup, possam se juntar para interagir todos os seus conhecimentos e todos os seus pensamentos sobre o que poderia ser a próxima geração. Eu creio que este encontro, que é um encontro anual e que junta a comunidade científica portuguesa e que, desde há uns anos até hoje, inaugurou esta ideia de termos um país estrangeiro convidado, neste caso, este ano a França, é uma ideia fantástica e é uma coisa que nós temos que manter e aumentar, se possível. Nesta edição, tivemos aqueles desafios de ser um modo híbrido, mas acho que os números mostram, tivemos, até ontem tínhamos dados de ter mais de 5 mil pessoas online, de ter também várias pessoas aqui nos auditórios, tivemos salas cheias nas sessões paralelas, portanto, eu acho que o balanço é muito positivo. Tem sido impressionante as ideias, sobretudo desde a agricultura celular, como hoje de manhã, à questão da inteligência artificial na saúde, à observação da terra e aos temas espaciais para a agricultura, para a biodiversidade ou para a mobilidade urbana, aos novos temas industriais, dos textos à indústria automóvel, as ideias que a ciência e, sobretudo, cada vez mais, a articulação entre a ciência e o desenvolvimento empresarial. O que este encontro demonstra é que nós, em Portugal, pelo exemplo das apresentações que tivemos, nós demonstramos que conseguimos fazer o mesmo, nós conseguimos fazer ciência com impacto para as pessoas. Legenda Adriana Zanotto